Bom dia para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Após 20 horas sem descanso, o Corpo de Bombeiros continua com os trabalhos de rescaldo do incêndio no terminal privado Chibatão, causado por um raio que atingiu um container com carga inflamável. Veja as imagens de ontem e de hoje. Legenda Adriana Zanotto Mais informações sobre esse incêndio você tem clicando no link abaixo. Eu sou Hamilton Júnior do Portal Norte de Notícias. Legenda Adriana Zanotto